Bom, ainda falando sobre o governador de São Paulo, João Dória, foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo um aumento de quase 70% dos gastos que o governo do Estado prevê para o ano que vem, 2021, com publicidade institucional. 90 milhões no ano da pandemia. Agora, no próximo ano, 150 milhões. Eu acho que sim, que se deve fazer propaganda para um sabonete, para uma padaria. Agora, governos. A propaganda dos governos são suas obras, são as atitudes dos governos. É o trabalho do governo pela população. A população sente isso, não precisa de propaganda. A população sente e aplaude, a população recebe. Aí não tem propaganda, não existe, não sobrevive a propaganda enganosa, por exemplo, de algum governante. Não sobrevive, porque está ali a obra. A pessoa sente que foi feito saneamento, as pessoas têm mais empregos, porque a economia está sendo estimulada, está todo mundo trabalhando feliz, as praças estão bem cuidadas, o imposto está sendo bem aplicado. Essa é a grande propaganda do governo, as suas obras, as suas realizações. Eu estou apenas lembrando isso.